Eu me sinto muito, muito feliz com uma pessoa que ajuda, uma pessoa que está necessitada. Eu me sinto feliz, eu agradeço muito as pessoas que ajudaram, muito. Porque se ele visse, como o senhor veio aqui, eles iam ficar, eu acho que iam ficar tristes das nossas condições aqui, do jeito que nós estávamos naquela balsa, na nossa casa ninguém não entrava aqui, já ouviu como estava, né? Hoje o senhor chegou com uma... com um rancho. Não é que Deus é... Deus é maravilhoso, Deus o livre. Deus não despreza os filhos dele, não, né? Despreza, não. Despreza, não. Também estou feliz por ter ajudado, não só eu, mas várias outras pessoas que precisam, né? Que estão necessitadas. Eu estou muito feliz por isso. Eu quero dizer para eles o meu muito obrigado. Que Deus nunca deixe faltar para eles e que eles sempre vejam e possam nos ajudar. E que Deus abençoa eles, que cada dia eles possam ter muito mais do que eles ajudaram. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto